Ah, então, legal. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Madalena. Eu sou diretora da ITEC Jorge Street. É um prazer enorme poder falar com vocês, né? Alunos dos segundos anos e pais responsáveis. Primeiramente, eu gostaria de pedir mil e uma desculpas, porque a gente ficou o ano passado inteiro com problemas aí de... Até de conexão, né? De link e o contato de vocês, a gente não conseguiu agendar nenhuma reunião, né? Mas esse ano já está tudo melhor, a gente está mais bem adaptado, né? E aí, agora, todo final de bimestre, nós vamos ter já as reuniões aí para dar o posicionamento dos alunos para vocês, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma apresentação da escola, né? Para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Vão conhecer os nossos coordenadores, né? E aí, alguns benefícios e algumas coisas que são diferentes da ITEC com a escola estadual lá, o Bonifácio, tá bom? Então, vamos lá. Para vocês entenderem, né? A Jorge Street pertence ao Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza é uma autarquia do estado de São Paulo que administra 223 ETECs no estado de São Paulo inteiro, né? Então, praticamente quase todo município tem uma ETEC e 73 FATECs, né? A ETEC é curso técnico e as FATECs curso superior, né? De tecnologia, tá bom? Nós somos aí mais de 220 mil alunos na rede e aproximadamente aí 30 mil professores, certo? Essa aí é a foto que fica ali no centro, perto da Estação da Luz, do Centro Paula Souza, né? A ETEC, a nossa ETEC é uma das mais antigas, né? Uma das cinco mais antigas do Centro Paula Souza. Nós completamos agora, dia 20 de maio, 46 anos, né? De fundação, e é uma das cinco maiores, né? Dentro do Centro Paula Souza também. Hoje nós temos 2.173 alunos, tá? Só para vocês saberem, né? Qual o tamanho da ETEC Jorge Street. Então, nós temos lá... Nem atualizei esse slide que a gente fez aniversário agora, né? Esqueci. Mas são 46 anos de tradição. Nós oferecemos 19 cursos presenciais, né? Em várias modalidades. Sete cursos EAD, né? A gente é polo dos cursos EAD do Centro Paula Souza. Nós temos quatro modalidades de cursos. Então, são os NovoTecs, os híbridos, que são vocês, os modulares e o Pitec, tá? Temos 2.157 alunos, 176 professores, 13 funcionários e somos em quatro unidades. Quais são? É a ETEC-SED, né? Que é essa aqui que vocês estão vendo na tela. Aí nós temos uma extensão que é ali no Maria Trugilo Torlone, que é 300 metros da escola ali, na Estrada das Lágrimas. Lá a gente oferece os cursos modulares noturno, administração e serviço jurídico, tá? Só para vocês entenderem, o que é o curso modular noturno? É para quem já terminou o ensino médio ou está fazendo o segundo ano do ensino médio, tá? Então, todas essas pessoas, independente da idade, de 17 a 70 anos, qualquer uma pode fazer os cursos modulares, certo? Aí nós temos, então, o Torlone, né? Que a gente chama de Torlone. Aí temos também a extensão Parque Bristo, né? O CEL Parque Bristo. Lá nós oferecemos o curso de recursos humanos e de administração. E nós temos, né? O colégio de vocês lá, né? O Bonifácio. Nós temos hoje administração, desenvolvimento de sistemas, informática para a internet, logística e serviços jurídicos que são oferecidos lá na escola Bonifácio. Qual que é a diferença, né? Entre os nossos cursos com o curso que vocês fazem no Bonifácio. A parte do ensino médio, a base nacional comum é dada, né? Pela equipe da Nadi, pelos professores do ensino médio. E nós, professores da E-Tec Jorge Street, só damos a parte técnica, tá? Ao final do curso, vocês vão ter um certificado emitido pela E-Tec Jorge Street, tá? Então, nós temos todo o lançamento de vocês lá, das notas, né? Que vocês recebem lá pelos professores do Bonifácio. É tudo transmitido para nós. A gente lança todas as notas do nosso sistema, nosso sistema acadêmico. E ao final dos três anos de curso, vocês vão poder ter um certificado como qualquer um dos nossos alunos que frequenta a nossa escola lá, certo? Qual que é a missão da Jorge Street, né? Nós temos como missão formar e qualificar profissionais competentes, adequados ao setor produtivo, em harmonia com o meio ambiente. Além disso, formar cidadãos éticos, com espírito crítico e com consciência de suas habilidades e potenciais. Desenvolvendo novas tecnologias e, ao mesmo tempo, perseguindo de forma obstinada a responsabilidade de suas aplicações sociais. tendo em vista a valorização da vida e do desenvolvimento pleno do ser humano. Então, os nossos alunos não aprendem só a parte técnica, né? Eles têm aula de ética. A gente está desenvolvendo já há uns dois anos na escola. Por quê? Deixa eu fechar o microfone, que está ruim. Isso, obrigado. A gente está desenvolvendo já, junto com os professores e os nossos alunos, já há uns três anos, técnicas e habilidades socioemocionais, né? Que vão preparar vocês melhor para o mercado de trabalho, para vocês poderem tomar decisões, né? Serem mais seguros, né? E mais confiantes aí da profissão que vocês forem escolher, tá bom? Então, a gente se preocupa muito com o todo, né? Do aluno. Não é só a parte técnica. Ele tem que ser um cidadão, preocupado aí com o meio ambiente, com a parte social. E isso faz toda a diferença depois no mercado de trabalho. Então, nós temos lá o nosso site, né? Gostaria muito que vocês, né? De vez em quando, entrassem lá no site para conhecer, né? Todas as informações que a gente tem. Lá vocês vão poder achar a equipe multidisciplinar, né? Todos os coordenadores, as fotos, os e-mails. E eu gostaria muito que vocês curtissem, né? A nossa página do Facebook, do Instagram. Aí, para vocês entrarem também, fazer um cadastro no LinkedIn, né? Que hoje, praticamente, toda, a maioria das empresas pedem o currículo através do LinkedIn, né? Depois os professores vão explicar direitinho para vocês, para vocês poderem, né? Entrar nessa plataforma também. E aí, dentro do LinkedIn, vocês curtem a página lá também da Etec Jorge Street, tá? Nós temos também o WhatsApp, né? De atendimento aos pais e aos alunos. Principalmente agora, na época da pandemia. Apesar do que, né? Todo dia a escola está aberta, né? A gente abre a escola todo dia para atendimento. Mas é sempre bom ter todos os contatos, certo? Ah, deixa eu falar uma coisa. É importante vocês curtirem, pelo menos, a página do Facebook, porque só hoje, por exemplo, eu coloquei quase 10 vagas lá de oportunidade para os nossos alunos, tá? São áreas diferentes, né? Então, são cursos técnicos da área industrial, mas tem vagas lá para a área de recursos humanos e comercial também, tá? Então, quando vocês curtem a página do Facebook, vocês vão receber a notificação, né? Para poderem fazer o cadastro e participar dos processos seletivos lá para obter um estágio ou um emprego, tá? Então, por isso que é muito importante. Aí, a gente pede para vocês curtirem a página. Na hora que vocês foram matriculados na ETEC, vocês receberam um e-mail institucional que dá direito a alguns privilégios, né? Privilégios por quê? Porque a gente tem uma parceria com a Microsoft e eles dão alguns privilégios para os nossos alunos. Você quer explicar para mim, Alessandro, fazendo um favor? Sim, claro. Então, por favor. Aproveitando, então, a oportunidade, meu nome é Alessandro, né? Eu sou o coordenador do curso de Informática para a Internet e Desenvolvimento de Sistemas. A gente já está junto aí há um ano. Então, o pessoal do segundo ano, eu já vi o Gustavo ali, já vi o Henrique, a mãe do Henrique. É um prazer poder conhecer vocês. Então, isso aqui é o seguinte, pessoal. É claro que só quem está na reunião vai saber disso. Infelizmente, quem não está participando, talvez não vai ter acesso a essa informação. Alguns privilégios, né? Alguma vantagem que vocês têm com o e-mail institucional é justamente através do contrato que a Microsoft tem com o Centro Paula Souza. Então, o filho de vocês, né? No caso, quem está acessando agora. Quando você recebe o e-mail arrobaetec.sp.gov.br, você tem acesso a algumas ferramentas que a Microsoft oferece. Ou seja, todos os alunos que entram num curso técnico no Centro Paula Souza recebem este e-mail e automaticamente têm acesso a algumas ferramentas. Aqui no slide que está sendo mostrado na apresentação é a página inicial onde o aluno vai ter acesso. Aqui você consegue ter acesso ao e-mail e logo do lado aqui tem a loja de software da Microsoft. Então, o que acontece? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que já é uma vantagem que todo mundo percebe assim, de maneira bem concreta, é que você tem acesso ao pacote Office da Microsoft, a versão mais atualizada. E você tem direito a baixar ele cinco vezes em dispositivos diferentes. Então, o aluno da e-tech já tem esse privilégio. Outra coisa também que eu acho importante é que o aluno já tem direito também... Desculpa. Tem direito ao Windows 10. Então, o aluno também consegue baixar uma versão do Windows 10 com a sua licença, tudo bonitinho, e ele pode instalar em qualquer computador. Fora as outras ferramentas que, com o tempo, pelo menos os alunos de informática, eles vão acabar utilizando mais, porque tem algumas ferramentas que alguns professores utilizam em algumas aulas. Mas todos os alunos, como mostra aqui no slide, tem mais ou menos acesso a... Eu não vou dizer que são 100 oficialmente, mas você tem acesso a muitos aplicativos da Microsoft. Geralmente, quem é de informática tem acesso a mais ferramentas, mas todos os alunos conseguem acessar algumas ferramentas que a Microsoft oferece. Eu acho interessante isso aqui, talvez num outro momento, os professores do curso de vocês mostrar para vocês como funciona, tá? Lá no curso de informática eu sempre mostro, porque o nosso curso acaba exigindo essa necessidade. Mas, enfim, o aluno tem uma grande gama de acesso a algumas ferramentas, que eu vou ser sincero, pessoal. São Tom, tem coisas muito caras e o aluno tem acesso de graça, né? Eu acho que na outra reunião com o primeiro, a gente estava conversando sobre o preço do office, e algum pai falou para a gente que custa em torno de 300 reais um pacote office. Então, quer dizer, você tem direito a cinco cópias de maneira gratuita, só por você ser aluno da ETEC, né? Do Centro Paula Souza. Então, eu acho interessante, a gente está mostrando isso para vocês agora, que tem aluno que acaba não utilizando, né? Então, é interessante vocês verem que vocês têm acesso, e a minha dica é que todo mundo comece a utilizar, porque está na mão de vocês, né, pessoal? E aí, só para lembrar de uma coisa, essa parte é interessante. Vocês não podem ficar sem usar o EMEI institucional. Se o aluno ficar três meses sem usar o EMEI, ele acaba sendo bloqueado, ok? Então, sempre ficar atento em estar utilizando. É claro que agora, com a pandemia, os filhos de vocês estão usando toda semana, né? Porque eles usam para acessar o Teams. Mas aí, ficar atento. Quando as aulas voltarem presencial, ficar atento para estar sempre usando o EMEI para você não ser bloqueado, tá bom? Acho que é isso, Madalena. Isso aí. Obrigada, Alessandro. Alessandro. Nada. Eu até gostaria de pedir desculpa novamente para vocês, porque eu sempre apresento os meus coordenadores no início, e hoje eu estou meio acelerada, comecei a falar, nem parei. Então, eu vou chamar o professor Martini para se apresentar, por gentileza. Martini, está por aí? Estou sim. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa reunião, né? Alguns pais, a gente já teve a oportunidade de conversar, né? Eu me lembro que eu conversei com o pai do Felipe Feitosa no final do ano, né? Conversei também ano passado com a mãe da Ana Flávia. Então, a gente já teve alguns contatos aí que a gente já pôde estar trocando algumas ideias, alguns conhecimentos, né? Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou coordenador do curso de administração. Ano passado, eu estava como coordenador do curso de administração e logística. Então, hoje, administração, como a gente tem duas salas, primeira e segunda, ADM, eu fiquei com o curso de administração e o Flávio com o curso de logística. Só falando rapidamente com relação ao curso de administração, o que ele pode trazer de benefícios para o aluno. Quando você fala, normalmente as pessoas falam, vou fazer administração porque eu não sei o que eu vou fazer. Só que não é bem assim. Mesmo que você não saiba o que você vai fazer no futuro, a administração vai te ajudar. Então, vamos supor, caso você queira ser um empreendedor, você precisa saber administrar seu negócio. Vamos supor que você se torne um médico, você vai ter o seu consultório, ou seja, você vai precisar saber administrar o seu consultório. Então, eu costumo dizer que a administração tem um leque amplo que você pode estar atuando no futuro. Você pode trabalhar na área comercial, marketing, RH, tudo vai começar pela administração. Então, o curso de administração eu considero como um dos melhores, não puxando sardinha, porque vai aumentar a visão do aluno para o seu futuro. Então, eu tenho fé e peço a todos que aproveitem o curso. É um curso técnico gratuito, não é sempre que a gente consegue, com todos esses benefícios, inclusive os benefícios que o professor Alessandro acabou de falar. Então, aproveitem o curso, me coloco à disposição, não só para os alunos, mas para os pais também, o que precisarem, estou à disposição. Fiquem à vontade para fazer o contato, ou pelo chat aqui da plataforma Teams, ou através do meu WhatsApp, que está liberado aí para qualquer tipo de contato. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Martini. Só complementando aí, o pessoal hoje fala muito de administração financeira, né, Martini? Pessoal. Então, assim, você jamais vai ser um bom profissional, seja lá em que área você seguir, se você não conseguir ajustar as suas finanças, o seu plano de carreira, né? Tudo isso vai passar pela administração, né? Então, é um curso fantástico, realmente. É, eu sempre costumo dizer para os alunos que a gente sempre precisa ter um objetivo. A administração vai te ajudar a alcançar esses objetivos. Mas para você chegar nos seus objetivos, você precisa subir degraus, né? E cada degrau é uma meta, né? Ah, eu quero começar a trabalhar. Tá bom, o que eu preciso fazer? Bom, preciso estudar, preciso entrar, me matricular numa escola. Ah, eu quero começar a fazer no estágio. Legal, vou começar a fazer um curso técnico. Como que eu faço um curso técnico? Preciso me matricular, fazer vestibulinho, né? Preciso ser aprovado, né? Começou a aparecer vaga de estágio? Fazer as inscrições, participar da seleção. Então, ou seja, você vai cumprindo metas e cada meta que você cumpre é um degrau. Chegou lá em cima no seu objetivo, qual o próximo? Já vai para outra escada. Qual é o seu próximo objetivo? Só que se você não tiver planejamento e o planejamento faz parte da administração, né? Seja para cumprir seus objetivos, chegar às suas metas, sua questão financeira, né? Você não vai conseguir chegar lá. Então, a administração vai te ajudar em todos esses quesitos. Verdade. Concordo plenamente. Eu sou suspeita a falar, né? Nós, né? Né, Martini? Nós. Mas está ótimo. Obrigada, viu, Martini? Obrigado, eu que agradeço. Flávio, está aí? Estou sim. Vamos lá, Flávio? Vamos lá. Por favor? Estou aqui. Boa noite a todos. Feliz de estar aqui com vocês. Esse ano, então, assumiam a coordenação de logística. O Martini estava à frente na primeira série. Estou aqui na segunda série. E muito feliz porque estar à frente do curso na qual eu sou formado, isso me deixa, me traz muita satisfação, né? E não só coordenador, lecionando também para essa turma. Estou à frente de duas disciplinas. E tentando mostrar para os alunos o quanto a logística é importante e principalmente devido à pandemia, né? Porque muitas vezes nós estamos aí clausurados dentro de casa, precisando muitas vezes de suprimentos, desde o alimento, de repente comprar algum equipamento para trabalhar ou estudar, a logística está por trás de tudo isso aí. Porque a gente, eu explico muito para os alunos aonde a logística está inserida. Está inserida em uma cadeia de suprimentos e a gente precisa de suprir. Então, a logística é muito importante. Eu tento mostrar para os alunos o quanto que a logística vem fazendo um diferencial para esse momento que a gente está vivendo. Então, vou ter certeza que os alunos, seus filhos, eles vão sair do curso sabendo o quanto que a logística faz a diferença nas nossas vidas. Então, como o Martininho falou, eu falo da administração, falo da logística, a Alessandra vai falar de informática e tem a parte de serviços jurídicos também. Então, fiquem felizes aí que os seus filhos vão estar aprendendo bastante e vão sair, com certeza, transformados, porque conhecimento aqui eles vão ter. É isso. Isso aí, Flávio. Essa é uma área também que me identifico bastante. A gente acaba trabalhando na área de administração logística. Direta e diretamente, sempre está envolvido. E assim, você acabou de falar, administração logística, e o Alessandro vai falar daqui a pouco de informática. Gente, são as três áreas que mais estão contratando agora na pandemia. Eu acabei de falar em outra reunião, eu coloquei hoje quase 10 vagas no nosso Facebook lá. Então, gente, vocês estão nos cursos certos. É para vocês começarem a planejar o futuro de vocês. E, assim, não necessariamente, eu vou falar por mim, né? Eu sou ex-aluna de ETEC, eu fiz desenho e projetos de mecânica. Eu queria ser desenhista a qualquer custo. Mas, na época, eu sofri muito bullying, o que se chama de bullying hoje, né? Porque era uma área muito masculina, e aí uma mulher fazendo um projeto de mecânica não era muito ideal, né? E aí acabei falando, putz, vou fazer o quê, né, Martini? Vou fazer administração, né? E, puxa vida, como eu me identifiquei, né? Eu uso administração em tudo na minha vida. As melhores oportunidades que eu tive de emprego foi por causa da minha faculdade. Hoje, administro a ETEC Jorge Street, e eu costumo dizer que ali a gente não usa nem pedagogia, né? É só administração, mas gestão escolar, né? Muito de marketing a gente usa, muito de financeiro, muito de tudo que a gente aprende, né? E a gente fica muito contente em poder oferecer esses cursos para os alunos, para eles começarem as suas vidas profissionais. Como eu falei para vocês, eu queria ser desenhista, e o primeiro emprego que eu consegui como... Quando eu estava na faculdade, eu fazia comércio exterior, não foi nem o comércio exterior que me colocou lá dentro. Foi o diferencial do meu curso técnico. Porque eles precisavam de um profissional na área de comércio exterior que soubesse ler desenho. Porque a gente fazia importação de equipamentos, de peças, né? E aí, era imprescindível que a pessoa conhecesse os trâmites do comércio exterior, mas que conhecesse também desenho técnico, né? Então, gente, nenhum conhecimento está, assim, isolado. À medida que vocês forem construindo a carreira de vocês, os cursos, vocês vão vendo que, naturalmente, as coisas vão se completando, né? E isso é muito legal. Tá? Então, o curso de logística, gente, é um curso que está bombando agora, né? O Centro Paula Souza acabou de assinar, na semana passada, com o Mercado Livre, né? O Mercado Livre vai abrir cerca de 500 vagas, né? E a preferência vai ser para os nossos alunos, né? O processo seletivo, preferencialmente, vai ser para todos os alunos do Centro Paula Souza, né? Que fazem o curso de logística. Então, gente, assim, o curso também está bombando, né? Então, vocês têm tudo para se darem bem. Flávio é um excelente profissional, formado na área, conhecedor de todos os trâmites aí que envolvem o curso, né? É um curso muito sedutor, né, Flávio? Porque tem várias vertentes, né? Você pode trabalhar em várias áreas, não só na administração, como na logística também. Então, gente, são... É um monte. Isso. Não é? Tem área de armazenagem, de transporte. Enfim, né? Muita coisa ali para vocês aprenderem, tá bom? E aí nós vamos completar essas duas áreas com agora com a área que é o top 10, né? Na área hoje, na parte de Covid aí, de afastamento social, que é a informática, né, Alessandro? É, às vezes eu fico até com vergonha de falar, porque a minha área se vende sozinha. A gente não tem como fugir mais, né? Você tem que ter... Eu falo para os meus alunos. Até o aluno que chega para mim e fala assim, professor, eu descobri que eu não gosto de informática. Eu sabe o que eu falo para ele? Eu falo, meu, tudo bem. Se você descobriu que você não gosta, é uma vantagem. Por quê? Você vai chegar na faculdade e você vai fazer uma outra coisa. Só que pensa uma... Pensa da seguinte maneira. Mesmo que você não goste, você vai ter noções de informática. Você vai ter um conhecimento que foi o que você falou, Madalena. Pode ser que ele mude de área, mas eu tenho certeza que qualquer área que ele escolher, a pessoa vai falar para ele, você tem algum conhecimento na área de tecnologia? Ele vai poder responder que sim. Gostando ou não gostando. Essa é a verdade. Então, chega um momento que... Às vezes, eu não sei se é complicado eu falar isso, mas eu percebo que as pessoas buscam muito aquilo que elas gostam, né? E eu digo para eles o seguinte, meu. A informática não tem como você gostar ou não gostar. É uma obrigação. Você tem que saber fazer. Talvez você não se aprofunde tanto em cima do que a gente está propondo para os alunos. Mas não tem mais como fugir. Você tem que estar inserido dentro dessa... Vamos dizer assim, dessa área. Gostando ou não gostando. Não tem mais... Você é um bom usuário, né, Alessandro? É, tem que ser um bom usuário. Você já não pode ser um usuário qualquer. Você tem que ser já um usuário intermediário para um usuário avançado. E você pode ter... É, e você pode ter esse conhecimento aqui com a gente. Claro, a gente não ensina o aluno a ser usuário. A gente ensina o aluno a ser desenvolvedor, né? Os dois cursos que nós temos com o Bonifácio hoje é justamente para ensinar o aluno a desenvolver um sistema web ou desenvolver um aplicativo, enfim. Eu quero que ele aprenda a programar, tá? Então, como eu disse agora há pouco, meu nome é Alessandro Garcia, sou o coordenador da área de informática. Eu já tinha me apresentado antes. Só vou aproveitar, então, essa oportunidade para dizer para os pais, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, eu até estava conhecendo o Canadir agora há pouco, que nós lá do Centro Paulo da ITEC George Street, nós estamos realizando vários processos seletivos na busca por professor de informática, especificamente, que eu acho que vocês, no segundo ano, vocês perceberam que na terça-feira à tarde não está tendo aula. Por quê? Nós não temos professor para dar aula na terça-tarde, infelizmente. E eu mesmo também não consigo pegar mais aula. Então, até poderia fazer alguma coisa e pegar mais uma aula. E nós estamos tentando contratar professores novos, né? Justamente para suprir essa falta na terça-feira à tarde, que é uma tarde inteira, infelizmente, sem aula. Mas, infelizmente, está difícil, né? Eu falei com a Nadir, a Madalena sabe disso. Tem candidato que não está indo fazer... O cara não vai fazer aula-teste. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que está sobrando dinheiro para todo mundo, porque a gente está oferecendo emprego para as pessoas e o profissional não está indo fazer a prova, né? Então, nós estamos com esse complicador também. Mas eu garanto a vocês, aos pais, aos alunos que estiverem presentes, que a gente está fazendo de tudo para conseguir professor para colocar na terça-feira à tarde, porque os alunos do segundo ano, eles deveriam ter aula segunda-feira inteira à tarde e terça-feira à tarde, né? Nesse momento, os alunos deveriam estar tendo oito disciplinas da base técnica. E no meu curso lá de informática para a internet... É, oito não. Deveriam estar tendo seis disciplinas. E o pessoal do segundo ano só está tendo três, né? Vocês têm duas aulas comigo, vocês têm duas aulas com a Valéria, e agora a gente conseguiu a professora Michele. A professora Michele apareceu para nós agora, faz o quê? Um mês, mais ou menos, e ela pegou uma das aulas. Então, a nossa segunda-feira está completa, mas, infelizmente, nossa terça-feira ainda estou devendo para vocês, alguns professores, para completar toda a nossa carga horária, tá? Mas, enfim, acho que é isso, pessoal. Independente disso, acho que a minha área, foi o que o Flávio falou. A gente, cada um... O Martini falou de puxar a sardinha. Eu não tenho nem o que puxar a sardinha, porque, ó, eu vou ser sincero para vocês, meu. Eu acho que o cara tem que saber informática, o cara tem que saber administração, e o cara tem que saber logística, meu. Não tem mais como fugir. Serviço jurídico. Serviço jurídico no futuro, verdade. Aí, então, aproveitando essa parte, eu vou falar para os pais uma coisa. O filho de vocês, que está no segundo ano agora, se ele quiser fazer um curso técnico modular à noite, ele pode. Claro, é à noite, eu não sei como é que funciona se o seu filho poderia ir na escola à noite. Enfim, tem que ter uma estrutura. Mas o filho de vocês, ele poderia estar fazendo o NovoTec híbrido com a gente no Bonifácio, né? A gente e com a Nadir. E, se ele quiser, ele também poderia fazer a inscrição no nosso vestibulinho desse meio do ano e tentar fazer uma área diferente. Então, um exemplo. O aluno que está fazendo o NovoTec híbrido em informática, ele poderia fazer o modular em administração ou modular em logística. É uma oportunidade. No nosso caso aqui, o Torlone, o Torlone é perto, né? O Torlone é em São Caetano. Infelizmente, eu não vou puxar a sardinha para o Flávio, porque o Parque Bristol é um pouco mais longe. É isso aí. Para o aluno ir até o Parque Bristol, é mais complicado. Mas o aluno que já estuda em São Caetano, ele poderia fazer um curso à noite lá com o Martini no Torlone. Então, seria uma oportunidade para vocês. Nós temos alunos no Street que eles fazem dois cursos ao mesmo tempo. Claro, é puxado, pessoal? É puxado. Mas é possível também. Tá bom? Eu vou aproveitar, Alessandro. Você falou o que eu queria dizer, né? Que a gente está com a inscrição aberta. Coloquei aqui no chat agora. Tá bom. Mas o meu convite é até extensivo, né? Eu gostaria que os pais viessem estudar conosco. É muito gratificante, né? E eu sou professora da área de administração também. Quando você pega uma pessoa que por determinados momentos na vida deixou de frequentar a escola e seguiu só a vida profissional. Mas agora tem a chance de voltar e abrir novos horizontes, né? Nós temos casos de sucesso, né, Martini? Espetaculares dentro da escola. De alunos que ficaram 15, 20 anos, né? Que são pais hoje dos nossos alunos que ficaram sem estudar. E aí, de repente, fala Puxa vida, o curso é de graça. Não vou pagar nada. Boa qualidade do curso, né? Vai me dar novas oportunidades. Eu vou ver o que é isso aí. E quando entra, gente, se transforma, né? Então, eu gostaria de convidá-los também. A inscrição vai até dia 2 de junho, né? No site vestibulinhoetec.com.br que vocês vão transformar as suas vidas. Podem ter certeza disso, né? É muito legal. E aí, olha que joia. Acompanha o filho, né? Muito bom. Só pegando um gancho, Madalena. Nessa questão aí que você falou dos pais, eu já tive um aluno de 63 anos. E me gerou uma certa curiosidade na época, né? Porque uma pessoa de 63 anos vai fazer um curso técnico em administração. Até que chegou um dia que eu criei coragem e perguntei para ele o que levou uma pessoa de 63, 63, 64, algo assim, a fazer um curso técnico. Ele simplesmente olhou para mim e falou assim, olha, filho, eu acabei de me aposentar na Volkswagen e eu preciso aprender o que eu vou fazer com a minha rescisão para não jogar anos de trabalho fora. Então, eu estou aqui para aprender, para, de repente, ser um empreendedor, né? Que eu possa utilizar a minha rescisão, o que eu ganhei em todos esses anos, eu não posso perder em um mês, dois meses. Então, veja, né? Uma pessoa de mais de 60 anos, no pique ainda, querendo aprender, querendo empreender, preocupado com o que ganhou, aonde vai gastar e tal, ou seja, falei, o senhor está no lugar certo. Veio procurar o curso certo. No Street, até o ano passado, até 2020, nós tínhamos um aluno, um senhor de 72, que ele falou, eu sempre tive o sonho de aprender eletrônica. Ele fazia eletrônica. E aí, criei coragem, vim fazer eletrônica. Então, é muito satisfatório para nós receber um aluno, né? Assim, que tem essa vontade, né? Mesmo com a idade um pouquinho, né? Assim, avançada, mas, assim, que tenha vontade de viver, né? Então, é muito bom. Mas vamos voltar à nossa apresentação aí, né? Chega a gente fazer marketing lá da escola, dos cursos, né? Obrigada, meus coordenadores. Hoje o Cleiton não está aí, né? O Cleiton é só do primeiro, né? É, só o primeiro. Só vocês, né? Mas está muito bom. Muito obrigada, viu, pessoal? Nada. Então, vamos voltar aqui. Vamos falar um pouquinho do sistema de avaliação, né? Nosso sistema de avaliação é um pouquinho diferente do que vocês têm no Bonifácio, né? São menções, não são notas, né? Então, EMB é muito bom, B é bom, R é regular. Juntando, né, notas, aliás, menções entre os bimestres, né? De MB, B e R, com mais 75% da frequência, né? Em aulas do aluno, vocês estão aprovados, né? O que dificulta? Quando você tira um I, que é um insuficiente, né? Quando o aluno tem... Não está atingindo todas as competências que a gente espera, né? No curso, então, aí o professor fala para ele, olha, você não atinge, você está com um I. E aí, você tem que melhorar no próximo bimestre, né? Então, mas se ele tiver no final do ano, três I's, né? Aliás, quatro I's ao final do ano, em quatro componentes, né? E aí, a gente vê do segundo, eles têm mais componentes, que são dois dias aí de curso, aí, infelizmente, o aluno está retido, né? Ou pela frequência, uma frequência abaixo de 75% também, reprova o aluno, tá bom? Então, precisa tomar cuidado aqui com o I. Madalena, só um adendo. Aproveitando que você está falando, desculpa, atrapalhar, aproveitando que você está falando das menções, você não quer abrir um parênteses, falar sobre IPPs, já que nós estamos falando com o pessoal da segunda série, né? Já estamos com IPPs inclusas lá no Teams. Isso. E aí, né? Quando o aluno fica com o I, que é insuficiente, né? Em algum componente, e aí ele não atingiu essas competências, o que que acontece? Ele vai, às vezes, se ele não excedeu as quatro, né? Se ele ficar de quatro, ele está retido, né? Se ele ficar com três, que a gente chama de PP, ele vai para o próximo ano, ele é promovido, mas ele tem que fazer essas competências, né? Atingir as competências que ele não teve no ano anterior. E aí, para isso, o que acontece? A gente tem equipes específicas dentro do Teams, né? Onde os coordenadores colocam os componentes, os professores colocam as atividades, né? E o conteúdo, né? É lógico, o conteúdo tem que estar colocado lá, o professor disponibiliza para o aluno, o aluno tem um período, né? Para poder ir entregando as atividades, nem sempre é uma só, pelo contrário, às vezes são várias atividades, né? Que o aluno vai entregando, e o professor vai avaliando, para ver se ele tem condição de ser promovido naquela PP, tá? Então, gente, assim, a gente, o Martini falou uma verdade, hoje à tarde nós estávamos em uma reunião, para falar do híbrido junto com a supervisão, e isso é uma preocupação nossa, né? Que os alunos não estão fazendo as PPs. E aí, o que acontece, pessoal? O aluno já está com três PPs do ano passado. Esse ano, ele não pode ter mais nenhuma PP. Se ele tiver, né, para o pai entender melhor, ele não pode ser reprovado em nenhum componente, em nenhuma disciplina. Se ele for reprovado em alguma disciplina, ele está retido no curso. Ele vai fazer o curso totalmente de novo, né? E aí a gente tem um agravante, né? No caso de administração, a gente tem primeiro e segundo ano. No caso de logística, a gente não tem mais, né? Não terá o ano que vem o segundo ano, né? Não deram sequência no curso, né? Isso é um padrão agora, desses cursos híbridos, de irem alternando, né? E aí, o que acontece? Ele vai ter que buscar uma outra escola para fazer esse curso, né? Ou achar uma ETEC, se tiver vaga, para ele almejar uma transferência. O que não é fácil, tá? Porque na transferência, o aluno tem que fazer uma prova, e é uma prova de conteúdo mesmo, né? Do ano passado inteiro. E aí, como ele não foi aprovado naqueles conteúdos, como é que ele vai passar na prova, né? É muito difícil. E aí, gente, não tem jeito. Vocês vão acabar se formando só no ensino médio. Vai acabar perdendo o ensino técnico, tá? Que não é o nosso objetivo, né? Então, o que o Martini lembrou, é muito importante que vocês entrem nas equipes de PP, comecem a ler todo o material que está postado lá, entregar as tarefas direitinho, para que vocês eliminem essas PPs do ano passado, para que vocês dê sequência agora nas aulas técnicas do segundo ano, né? Porque, lembrando, se ficar de quatro PPs no final do ano, automaticamente vocês vão estar retidos, tá bom? Esqueci alguma coisa, Martinho? Não, eu só queria fazer um complemento. Então, é assim, na equipe, aliás, dentro do Teams de cada aluno, vocês visualizam as disciplinas e quem tem PP para fazer, ou seja, a disciplina do ano passado para fazer, vai aparecer lá, escrito a equipe PP, a disciplina e o nome do professor, tá? Se você, aluno, entra lá no Teams e não aparece nada de PP, porque você não carregou nenhuma disciplina, tá? Então, no começo do ano, teve alguns pais que me ligaram, eu queria saber se meu filho passou direto, se não passou, ou seja, se o seu filho não tem lá na equipe Teams, tá? A inclusão da equipe PP, ele não tem disciplina para fazer. Por outro lado, quem tem PP, tá? 95% dos alunos, vou falar em administração, tá? 95% dos alunos que carregaram PP, que carregaram disciplina do ano passado, 95% estão com três disciplinas, tá? Então, dentro do que a professora Madalena falou, precisa tomar muito cuidado, porque se você carregar mais uma, esse ano você vai ficar com quatro, tá? Então, por isso que é importante você fazer essas três PPs, tá? Tem lá, os professores já postaram as atividades de PPs, tá? Já deram o prazo, tá? Porque nesse semestre nós vamos ter uma atividade ou duas que o professor colocou, ele vai fechar a nota e no semestre que vem ele vai colocar uma outra atividade, tudo referente à disciplina do ano passado que o aluno não conseguiu ser aprovado, tá? É, o pai do Felipe Feitosa está com a mão levantada? É, professor, deixa eu perguntar uma coisa para você, eu não mexo muito bem no Teams ainda, eu estou aprendendo, né? Lá na imprensa eles implantaram agora, esse mês, né? O Prodéspio implantou. Você falou para a gente olhar aqui na equipe, mas quando eu abri o dele aqui, que eu não tinha visto essa guia ainda, tem alguns nomes, mas está escrito PP? Isso, PP. A dele está EAP, CPO, ambientação PO, não tem nenhuma que seja PP não, tem PI. Se não tem PP é porque ele não tem disciplina, mas aí depois, eu tenho aqui o seu WhatsApp, que a gente se falou no final do ano, eu dou uma conferida certinho e falo, o Felipe é administração, né? É, administração 2. Isso, eu vejo certinho e te respondo no WhatsApp. Beleza. Tá bom, se não está aparecendo, provavelmente ele não tem PP para carregar, tá? Mas pode, de repente, ter havido alguma falha, mas eu vou conferir aqui e te passo no WhatsApp. Ô, Martini, tem uma de filosofia da primeira série só. Então não é nossa. Filosofia da Ensino Médio, né? Base Nacional Comum. Isso. Ah, se o Peruzi... Ô, Peruzi, tudo bem? Não tinha visto que você estava aí. Boa noite. Boa noite. Se você já está no detalhe aí, nada como ter uma pessoa no detalhe das coisas. Felipe Feitosa do Santos, segunda DM, não tem PP, então, Peruzi? Felipe Feitosa? É. Isso. Então, tem uma de filosofia da primeira série só. Tá. Dá licença um pouquinho, filosofia. Quando é até três disciplinas, eles são aprovados pelo conselho, não fica de DP, tá? Mas eu gostaria de recuperar essa nota. Tá em casa acompanhada. mas agora não tem mais porque fechou. O conselho fecha em dezembro. Você teve essa oportunidade até dezembro de 2020, Felipe. Agora você não aparece, vai ficar ainda, mas você não tem como recuperar agora, porque você foi promovido pelo conselho. Na menção final, você vai aparecer com cinco lá. Não tem mais resolução. Entendeu, né? Desculpa, qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. O meu é Everaldo. Everaldo, é isso aí. Então, Everaldo, só complementando, já que o Peruzi... Muito obrigado, viu, Peruzi? Peruzi já está no detalhe aí. Valeu. Então, Felipe, não tem PP, não tem disciplina, tá? Porque provavelmente entrou em todas aquelas atividades que nós conversamos, que você deu um corre nele, né? Ele foi fazendo, foi mandando. Então, ou seja, ali ele conseguiu adiantar e fazer todas, não ficando nenhuma de PP. Acho que valeu a pena dar um aperto aí no meninal. Hoje ele está mais tranquilo, não vai ter essas disciplinas do ano passado para seguir, para ter que refazer. No final das contas, ele já aprendeu a gostar da aula. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado pela ajuda. Eu que agradeço a vocês. Vocês foram fundamentais para isso. Bom, vamos lá. Pode seguir. Obrigado, viu? Obrigado. Nada. Peruzi, já que você chegou aí, não tinha te visto, vamos... Se apresenta, por favor. Boa noite a todos. Que satisfação. Que bela reunião que vocês estão fazendo. Vou botar a minha parte aqui. Eu sou orientador educacional da ETEC. É uma satisfação tê-los como aluno. É uma honra, tá? Porque os nossos cursos são muito valorizados. Eu fico muito contente de ter esses pais maravilhosos, brigadores da vida. Isso é muito importante. E eu vejo, exatamente um dos, né, dos colegas comentando, mesmo você mandar. porque nós... O pai falou uma frase agora que eu achei maravilhoso, o Everaldo. Ele está começando a gostar do negócio. Isso aí é muito bom, pô. E é assim que começa, o Everaldo. É desse jeito mesmo. A gente... Nós não estamos em curso errado. Nós não estamos em casa errada. Nós não estamos em escola errada. De jeito nenhum. Está tudo certinho. Tudo ajustado. O que a gente tem que fazer é exatamente isso. Vamos começar a aprender a gostar do que nós estamos fazendo. Vamos fazer com excelência. Vamos fazer com carinho. com vontade. É um passo atrás do outro. Nós vamos devagarzinho. Professor, como é que é isso mesmo? Professor, como é que é aquilo? Ô, Alessandro, me explica um negócio aqui. Ô, Martini. Ô, Flavião. Conta pra mim aqui. Conta de novo pra mim como é que funciona esse negócio. E a gente vai aprendendo. E a gente vai gostando do assunto. Meu Deus, isso aí é muito bom, gente. E aí, o que não pode é parar. Não pode parar. Parou, tropeçou. Aí, bom, os caras passam por cima da gente. Então, o que a gente tem que fazer é vamos até o final. Vamos aprendendo. Vamos gostar. Vamos fazer uma lição caprichada pra tirar MB, pra tirar B, reclamar com o professor. Professor, por que que deu R? O que que eu errei aqui que eu podia melhorar? Sabe? Essa coisa boa, essa coisa boa da vida. Daqui a pouco, terminei esse curso. Vamos fazer outro. A professora fez propaganda da ETEC. Tem aluno lá? Aquele lá chama-se o Eduardo. Foi meu aluno, viu, Madá? Aquele jovenzinho de 72 anos lá. Não é verdade, Pedro? Que delícia. E ele aparecia antes de todo mundo lá. Chegava seis horas da tarde. Seis horas. O bicho tava lá e me pedia ajudinha daqui e dali pra gente calcular. Então, gente, façamos um, dois, três, quatro cursos, tudo de graça. E o mercado, quando pega um profissional técnico, valoriza que você não tem ideia. Que coisa boa. Sabe? Aí o aluno já tem um curso técnico, vai terminar depois de ensino médio, conosco, né, com a parte técnica, já vai ter uma valorização diferente. O currículo dele já sai, já sai mais carregado. As empresas falam, pô, tem um curso do ensino médio em uma escola técnica como a Jorge Street? Puxa vida, que coisa boa. Deixa eu olhar esse currículo com mais atenção, com mais graça, vamos dizer assim, né? Deixa eu separar esse currículo aqui daquele monte de currículo normal, sabe? E aí a gente vai levando. Vamos aprender isso, gente. É coisa muito boa. Quando parar essa bendita pandemia, né, quando melhorar tudo, eu vou fazer a questão de visitá-los, né, na escola, porque é uma função minha e é um prazer ver, né, os jovens com vontade, com carinho, porque o que esses coordenadores falam bem dos seus filhos, vocês não têm ideia. O Alessandro fica empolgado, o Martini, nossa, o Flávio, então, pelo amor de Deus, sabe? Gente boa, os professores do conselho de classe elogiam quem está assistindo às aulas. Isso é muito bom. Então, gente, pais queridos, continuem reforçando muito, né, que os nossos meninos assistam às aulas, perguntem, as dificuldades do celular são grandes, e daí eu vou aprender mesmo assim. Qual é o problema? Eu vou aprender mesmo assim. E aí a gente começa a gostar do que faz. complementa um curso, termina informática, faz ADM, termina ADM, faz informática, né, e aí a gente vai complementando os cursos. Eu tinha um professor, ele não era, não, ele foi da ETEC, o Henrique, o Henrique, eu acho que a Madalena lembra, ele dava aula à noite, né, ele está numa ETEC, eu acho que da Penha, ou da Zona Leste. O Henrique. Mas, esse profissional, ele tem nada mais do que quatro cursos técnicos. ele fez um curso superior só depois que ele terminou quatro cursos técnicos. Eu sei quem é. É de uma... E aí eu pergunto, mas por que tanto curso técnico? Eu queria complementar aqui, eu queria melhorar ali, eu queria fazer as coisas ali, então eu começava um, terminava, começava outro, então um ajudou o outro. Que baita profissional que esse Henrique, meu Deus do céu, que coisa boa, tá? Quer que eu continue falando das notas aí? Por favor. Por favor. Seu departamento, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Então, queridos, a nossa nota, né, como a professora falou, é B, M, B, R, I. O que não pode, né, tira I, tá? E é o trabalho mal feito, né? Os nossos professores, eles são técnicos, eles vão ensinar esses jovens a fazer bons trabalhos, vamos tirar R, vamos tirar B e MB, vamos centrar canhão em B e MB. B, notas boas. Mas, se caso aconteceu I, eu vou passar de ano com progressão parcial. É a antiga DP, né, que a gente levava, ah, eu tô carregando uma DP, duas DP. e na ETEC, a gente carrega no máximo três componentes curriculares, três matérias, tá? Só que não pode ter mais do que isso. Tendo mais do que isso, eu vou ficar retido, vou fazer aquelas, as mesmas, né, quatro ou cinco PP para depois progredir o outro ano, tá? Então, o que não se... Por isso que nós estamos fazendo reunião agora. Olha a importância de fazer reunião no primeiro bimestre. Olha quanto tempo a gente tem aí durante o ano ainda para, né, dar um pega daqui, dar um pega dali, e a gente faz essa molecada dar uma estudada. É verdade, tá rindo aí. É assim mesmo. Na minha época, era chinelada, viu, sem dó. Tá pensando o quê? Ah, bifa no meio da orelha. Vai, seu fio da mãe. É. Na mão. O velho dá uma costa de mão aqui que está ardendo até hoje. O último tapa que eu tomei dele foi aos 17 anos, tá? Está ardendo até hoje a costa de mão do velho. Sem dó. Porra. Caramba. Estuda. O que que é? Não faz nada da vida, meu Deus do céu. Tem que estudar, pô. Então, vamos na boa, realmente, mas vamos fazer os nossos meninos gostarem do que faz. Mas, no final do ano, a gente tem possibilidade de fazer a tal da reclassificação. Não vamos falar ainda, porque é muita informação que a gente está passando. nas próximas, a gente faz questão de falar um pouquinho mais para vocês a respeito disso. Tá bom, queridos? Isso. Então, vamos lá. Posso falar do TCC? Por favor, querida. Então, vamos lá. Todos os nossos cursos técnicos, eles têm uma disciplina, no último ano, que é o TCC. O TCC é o que vai coroar o certificado de técnico. e nós somos bem exigentes na hora que o aluno vai apresentar o seu TCC. Ele tem toda a parte de desenvolvimento, o planejamento do TCC no primeiro semestre, onde ele vai entender o que é uma pesquisa técnica, como que ele vai montar uma monografia, o que é lá, todos aqueles componentes da monografia. O professor vai explicar direitinho. ele vai definir um tema do trabalho dele, que é uma pergunta lá, que a gente sempre parte desse princípio. O TCC tem que ser uma resposta para uma pergunta. Qual é a sua pergunta? E aí ele vai desenvolver tudo isso daí, no primeiro semestre do ano, no terceiro ano. No segundo semestre, ele tem que fazer o desenvolvimento desse TCC. E nós temos na escola dois momentos, no meio do ano e no final do ano, que é a apresentação na SCUT. O que é a SCUT? É a exposição cultural e tecnológica. Então, o aluno participa da banca de TCC, a gente convida, às vezes, empresários da região para participar da banca. Nós temos uma parceria com uma faculdade que chama Banditec, que premia os alunos com os melhores TCCs, e se ele faz uma competição entre 10 ETECs. Se vocês olharem lá no Facebook, semana passada, a gente acabou de receber uma premiação, nós recebemos quase 15 mil reais em equipamentos. Pelo TCC de umas alunas serem premiados, na última competição que teve, nós ganhamos. Os alunos ganharam cada um um tablet, da Banditec, e a gente participa de muitas competições. Então, fora a banca do TCC, que isso é feito controlado, no ambiente controlado lá na escola, no auditório, tudo direitinho, depois os alunos vão apresentar para o público os seus TCCs. Então, é um momento que a escola está aberta, que a gente recebe os familiares, os amigos, e os alunos vão expor os seus trabalhos lá na escola. São dois dias de exposição, eu costumo dizer que ali é a vitrine para o aluno, como a gente convida muitos empresários da região, muitas vezes o empresário convida o aluno para ir na segunda-feira fazer uma entrevista, porque gostou do posicionamento, da articulação, o aluno fala bem, se posiciona, defende lá sua tese, seja ela qual for, e acabam encantando os profissionais que visitam lá a nossa escola. Então, o TCC é extremamente fundamental para a formação do técnico. E nos dá muito orgulho, não se preocupem, porque geralmente os alunos falam assim para nós, jamais eu vou apresentar o meu TCC numa banca para o pessoal me avaliar na frente de todo mundo, porque a avaliação é feita no auditório lotado dos seus colegas, de outros cursos, inclusive. E aí, eu também dei aula de TCC, eu falo assim para eles, calma, não é a hora de estressar agora, né? Na hora certa, você vai aprender as técnicas certas para poder falar em público, para poder apresentar o seu TCC. E é assim que a gente faz, né? Os alunos vão aprendendo aos poucos, a se impor, a defender a sua tese, a fazer a apresentação, de forma bem dinâmica, e graças a Deus, né? É um sucesso, né? Nesse momento. Então, desculpa, vocês também vão ter esse momento no terceiro ano, para participar da nossa Scute, para estar lá na nossa vitrine também, para ser contratado por algumas empresas da região, tá? Peruz, essa parte é sua. Ei, Lasca, tudo desligado aqui. Vamos lá. Gente, a nossa plataforma é o Teams, tá? Então, o Teams, a gente tinha uma preocupação grande, né? De, se essa plataforma ia dar conta, né? Então, e mostrou, desde o ano passado, que está muito legal, tá? o Teams, né? Que significa time mesmo, porque está todo mundo trabalhando junto, né? Os alunos, os professores, a família, enfim, time, time, time mesmo, tá? E a Microsoft deu muito certinho, tá? Então, todas as aulas são agendadas no Teams, tá? O aluno deve conferir o agendamento no calendário. Antigamente, a gente tinha aquele caderno, copiava lá o horário do caderno, na capa, na contra capa dura do caderno lá, hoje não, hoje é eletrônico, tá no celular ou tá no computador, é sensível, né? A gente dá um toque ali, tem um professor dando aula, tem uma reunião sendo feita, é muito legal. Então, fica muito fácil, né? Do aluno e, evidentemente, das famílias, dos pais acompanharem, tá? As aulas são síncronas, ou seja, em tempo real, e na maioria das vezes as aulas são gravadas, caso o aluno não pode assistir, tá? Então, por exemplo, perdeu uma aula lá, não tem problema, dá pra assistir ainda hoje à noite, né? Então, o legal é sempre ter assim, um caderninho do lado, vai o professor dando a aula, tá com o caderno, vai anotando, não entendi direito, depois ele pode perguntar pro professor, ou então assistir a aula novamente, tá? E na impossibilidade, né, de o professor estar presente na aula, pode deixar o material postado pro aluno pra aula acontecer do mesmo jeito. Eu não acredito que o pessoal tenha, é, o pessoal tá sempre em todas as aulas, a menos de problema de saúde, evidentemente, né? O aluno deve participar das aulas com a câmera aberta e respondendo, né, o que tá fazendo com os questionamentos dos professores, com o microfone aberto ou através da digitação no chat, né? O chat é esse cantinho do lado direito da tela aqui, que a gente pode estar conversando, não entendi direito, posso, pode falar novamente, que às vezes pode ter um microfone não muito bom, mas pode falar, é importante. E é importante saber também que qualquer dúvida que o professor tiver, poxa vida, tá? Uma, uma, uma coisinha boa ali, é o aluno participar. Uma pergunta de um colega pode ajudar os outros. O professor adora esse tipo de pergunta, porque esclarece um pouquinho mais, né? E outra, quando ele vai dar nota, fala, poxa vida, o aluno me perguntou isso aqui, poxa, em vez de dar R pra ele, eu vou dar B, porque ele participou da aula. Se eu ia dar B, pode ganhar MB, porque a participação dele foi legal, porque ajudou. Isso que é importante. E a frequência, gente, ela é a ferida, né? Esse amarelinho que está atarjado ali, a frequência é a ferida através da entrega das tarefas, dentro do prazo definido pelo professor, tá? De cada componente. Então, é muito importante que eles entreguem a tarefa direitinho para ter a frequência certa e o arquivo ser o mais completo possível para que o professor, o nosso professor, eles têm prazer de dar MB. Vocês não têm ideia, pais, queridos, filhos, tá? Como o nosso professor fica contente? Tem professor que até fala, dá uma olhada na tarefa que o fulano me entregou. Olha que legal! Um mostra para o outro que tarefa bonita que o professor, que o aluno fez. Então, é muito legal mesmo. Vamos fazer o possível para ajudar essa rapaziada a assistir a aula com o caderninho do lado, tá? Não deitado no chão ou no sofá, né? Meio tortão na cadeira lá, senta direitinho, vamos rachar. Vale a pena. Nossa, como a gente vai aprender? Meu Deus, que época boa essa que eles estão vivendo. O que mais, Madá? Isso aí. Aí eu vou mostrar algumas fotos para vocês, para vocês conhecerem lá a escola. o que é importante, gente, é que assim, ó, embora vocês estejam, né, num prédio separado da ETEC, vocês são alunos da ETEC. Do mesmo jeito que a gente, não falei para vocês, nós temos quatro unidades, nós temos a ETEC-SED, né, que é a central lá da George Street, nós temos o Torlone, né, e os alunos que estão no Torlone, eles estão lá fisicamente, mas eles são alunos da ETEC-George Street, né, eles têm acesso a hora que eles quiserem na escola, na biblioteca, né, os laboratórios, muitas vezes os professores agendam as coisas lá para eles participarem lá da escola também, né, então assim, vocês são parte, integrante da ETEC-George Street, tá? Então aqui tem os nossos oficinas, né, oficina mecânica, de robótica, isso aqui é o plano de cima lá da oficina, oficina de instalação elétrica residencial, isso aqui é um laboratório de informática que nós temos com os alunos ali, isso aqui é um padrão de sala de aula, né, isso aqui é outro laboratório de informática, só de informática nós temos nove laboratórios, né, Alessandro? Estamos indo para o décimo quase, né, tentando montar o décimo laboratório lá, tá? Isso aqui são os eventos que a gente tem, essa foto aqui de cima é uma foto bem legal que é da inauguração da última escute que nós tivemos, né, olha quantas pessoas vão lá para assistir o TCC de vocês, né, assistir vocês apresentarem o TCC, então é muito interessante, né, que vocês se dediquem ao curso para que vocês tenham, né, sucesso no dia do TCC lá. A gente costuma fazer, costumava, né, agora está tudo proibido, mas a gente faz muita visita técnica, né, essa aqui foi uma visita que nós fizemos na GM, ficamos o dia inteiro lá na GM, eu estava, eu estou no meio desse bolo aqui, mas foi uma visita espetacular, né, os nossos alunos aprenderam muito, no final a gente teve chance de tirar foto dos camaros amarelo, vermelho, branco, né, fora os outros carros da GM, aprendi toda a tecnologia embarcada, né, esse aqui é o nosso auditório, esse aqui, jogos escolares, feiras de profissão, nós temos uma parceria muito próxima com a GM, o Luiz é o gerente de qualidade da GM, ele foi ex-aluno da ITEC George Street, então ele conseguiu vários acessos nossos lá, se vocês verem esse carro branco aqui, é um carro que a gente chama de camuflado, né, então na semana que o Cobalt foi lançado, eles conseguiram levar o carro lá para nós, para a gente ver, né, para os nossos alunos ver o que é tecnologia embarcada, né, o que que está se usando hoje de mais moderno, é o sistema MyLink nos carros, e esses carros que a gente vê na rua que são camuflados, gente, dentro eles têm um monte de sensores, né, então participou da palestra alunos de automação, de mecatrônica, de eletrônica, né, dos cursos para a gente poder ver tudo que tem de mais moderno em indústria automotiva, né, e como os técnicos usam esses carros camuflados para colher dados e melhorar o carro antes dos lançamentos, né, muito legal. E aí, o que que eu tenho para falar para vocês? As vantagens da gente fazer um curso técnico, né, primeiro porque ele é gratuito, na ETEC, em qualquer ETEC, né, é um curso de graça, um curso de qualidade, excelentes professores, né, o segundo, que é, geralmente agora a gente está com o curso, inscrições abertas, né, para os cursos modulares, eles são de curta duração, mesmo o ensino médio, gente, três anos passa voando, né, ao final de três anos vocês vão ter uma profissão, vocês vão estar inseridos no mercado de trabalho, como o Martini falou, é o primeiro passo para o resto da vida de vocês, né, então é muito interessante que vocês façam um curso técnico, né, grande parte das nossas aulas são todas práticas em laboratórios, acabei de passar as fotos para vocês, né, a gente tem, só na George Street, nós temos quase 40 laboratórios, né, nove só de informática, tá, é, o que é interessante no curso técnico, é esse network, o que é o network? É você conhecer novas pessoas, conhecer novas empresas, abrir os horizontes, né, conhecer novas possibilidades, saber que você pode ser um profissional de uma área que você nunca pensou na sua vida, né, por quê? Porque a gente traz lá o, um profissional que dá palestra, todo semestre tem um monte de gente que dá palestra, que mostra, que, é, leva o que tem de melhor na indústria para os nossos alunos, né, então o network que a gente chama, que é esse relacionamento, é super importante, né, desenvolvimento de novas habilidades e competências, né, acabei de falar para vocês, eu sou exemplo disso, porque eu não conseguia falar em público com ninguém, né, eu tinha muita dificuldade, é, e na ETEC também me ajudou muito a aprender, a ter mais confiança, né, a saber me posicionar quando eu estiver falando em público, então eu sou muito grata, né, e se eu conseguir, eu sou sincera para vocês, qualquer um consegue, né, e hoje, né, graças a Deus eu consigo fazer minhas apresentaçõezinhas aqui nas reuniões, é, com muita segurança, com muita certeza do que eu estou falando, então, isso é uma habilidade que a gente aprende no curso técnico, né, saber defender a sua ideia, né, eu costumo falar para os meus alunos, é, você não precisa concordar com tudo quando você trabalha na empresa, né, você pode ter o seu posicionamento, só que você tem que ter argumento, e para ter argumento você tem que estudar, você tem que analisar, você tem que levantar dados, quando você for perguntar para o seu chefe, puxa vida, aquilo, você não acha que não dá para fazer melhor, você tem que levar o seu argumento, por que que você quer mudar o processo daquilo? Porque você tem uma visão diferenciada, porque você estudou aquele processo, né, e aí o chefe vai te escutar, e aí, consequentemente, você vai ter um aumento, uma promoção, né, então, tudo depende sempre do argumento, e o argumento é fruto do estudo, né, da análise, vocês vão conseguir ampliar muito o conhecimento profissional e interpessoal, né, dentro da sala de aula, vocês vão ter pessoas que vão já começar a trabalhar em outras, em empresas diferentes, setores diferentes, e aquilo vai fazer parte do dia a dia, cada um contando a sua experiência, a sua vivência, e vocês vão aprendendo com seus colegas também, né, novas oportunidades de recolocação profissional, promoção no mercado do trabalho, acabei de falar para vocês, só hoje eu coloquei, acho que quase 10 vagas lá no nosso Facebook, né, oportunidades para os nossos alunos, para os nossos ex-alunos, tá, e com o curso técnico, gente, isso é fato, você tem um diferencial de salário de no mínimo 20%, né, que ajuda bastante, né, você fala assim, puxa vida, o que que é 20%? Se você ganha mil reais, você vai ganhar mais 200 reais, só porque você tem um curso técnico, e aí, como o Peruzzi falou, quando você tem mais de um curso técnico, isso vai se multiplicando, né, porque as empresas estão precisando de pessoas que estejam dispostas a se adaptar, a criar, né, e aí, a empresa está disposta a pagar também mais por esse profissional, né, você vai passar a ser disputado dentro do mercado de trabalho, isso é extremamente importante, tá? E aí, chega, né, já falei demais hoje, né, a gente já excedeu aí um pouquinho a uma hora de apresentação, mas é com muito prazer que a gente apresenta um pouquinho hoje, né, da escola e da importância de fazer um curso técnico para vocês, tá bom? Eu vou abrir uns minutinhos agora, quem quiser fazer pergunta, né, nós estamos à disposição. Alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Boa noite, Madalena, meu nome é Kelly, eu sou mãe da Laura Luquez, ela está no segundo de administração, eu agradeço a oportunidade do curso, meu marido se formou na ET Getúlio Vargas, ele fez eletromecânica, então a gente sabe a importância desse curso na vida profissional de qualquer pessoa, né? Ai, que bom! Mas, de qualquer forma, eu gostaria mesmo de saber sobre a Laura, se há alguma necessidade de informação sobre ela, ela é uma aluna bastante dedicada, mas só para saber, assim, como andam as coisas, né? Como é que ela chama? Desculpa. Kelly. Kelly, desculpa. Kelly, a gente não costuma falar de alunos em público, tá? Ah, ok. professor Peruzi, eu vou passar um link aqui, que eu acabei esquecendo até, eu vou passar um link aqui para vocês, e aí, o professor Peruzi vai entrar em contato com a senhora amanhã, e aí, ou o Martini, né, que é o coordenador do curso, para poder dar a posição específica, né, que a senhora precisa aí da sua filha, tá bom? Ah, maravilha, ok, eu fico aguardando, então. Tá bom, porque é a privacidade de cada um, tá? Desculpa. Claro, claro, eu entendo, sem problemas, muito obrigada, viu? Mas ela tá bem, fica calma, dá para aguentar até amanhã. Que bom, ouça já mais bem. Senão eu já fico começando a ficar nervoso. Mas tá ótimo, já me acalmou por aqui. Então, já vai dormir bem. Ótimo, ela também, principalmente. Que bonitinha. Parabéns, vocês são de parabéns, paz maravilhosa, é isso aí. Ah, meu Deus, que saudade. Tá, viu? Tudo de bom. Tudo de bom. Madalena, eu vou aproveitar, então, só dar aquele toque para os pais, né? Se algum aluno tiver algum problema de acesso, lembrando que o Bonifácio está à disposição, que tem a sala de informática, então, que eles podem estar indo lá para acessar, tá bom? Ah, tá jóia, Nadine, muito obrigada. Hoje eu tive uma reunião, Nadine, com o pessoal lá do Centro Paula Souza, falando do híbrido, eu cobrei os chips, tá? Tá. Para a gente entregar os chips para os alunos, porque o chip vem específico para a escola, né? E do Bonifácio ainda não me entregaram. E eu estou aguardando, né? Vou ver se amanhã minha supervisora me dá uma resposta, porque assim que chegar o chip, a gente já avisa os meninos e entrega para eles, né? Porque aí já facilita bastante, né? Tá. E o nosso calendário também foi aprovado lá hoje, amanhã eu te passo, então. Ah, que legal. Eu te passo amanhã. Ela me cobrou hoje. É, é assim, né? Demora um pouquinho. É um efeito dominó, né? Vai e entrou. É. Pessoal, eu já coloquei um link aqui no chat, né? Que é um form, a senhora Kelly, por gentileza, se a senhora puder atualizar os seus contatos através desse link, que aí os professores, né? O coordenador, o Martini e o Peruzzi, entram em contato com a senhora através do telefone que a senhora informar, tá bom? Por favor. Tá ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço. todos os pais, né? É, então, todo mundo, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou responsável do Cauã do Segundo de Informática. A minha pergunta é direta para o professor, o coordenador Alessandro. Sobre a questão da reposição, que ele informou de terça-feira que não está acontecendo as aulas, a minha dúvida é se acontecerá essa reposição da mesma forma que acontece hoje em dia segunda-feira as aulas. Ah, então, é. Vai acontecer sim, então, vamos supor. A única diferença é que eu acredito que a gente não consiga repor durante a semana. A reposição vai acontecer aos sábados. E qual que é o meu problema em relação a isso? Se eu perceber até o meio do ano que eu não vou conseguir professor, eu vou ter que fazer uma força e eu vou ter que dar essas aulas. Pelo menos uma matéria eu vou pegar para tentar ajudar todo mundo. E eu já estou pensando, eu tenho um professor que eu já vou fazer uma oferta para ele que se ele consegue fazer, mesmo quem não consiga pegar essa aula para ministrar na terça, talvez eu consiga fazer com que ele faça as aulas como reposição aos sábados. Então, é uma solução também para o aluno não ficar sem aula. Mas, enfim, a gente tenta fazer de tudo para ter um professor no dia da aula. Mas, se a gente não conseguir, eu já estou até, eu estou abrindo isso agora, eu nem falei com a Madalena sobre isso, mas talvez eu consiga professores para pegar essa aula como substituição, como reposição aos sábados. Aí eu vou conversar com os alunos, enfim, porque muda todo o nosso cotidiano. Mas aí eu conseguiria pegar um professor que já é do Centro Paula Souza e eu combino com ele para ele dar aula no sábado. Eu já consigo resolver dessa maneira. Mas, enfim, é um complicador mesmo, mãe. E eu estou preocupado com isso, porque eu não quero que acumule. Se chegar até o meio do ano sem professor, eu tenho certeza que nós vamos ter aula todo sábado até o final do ano. Isso eu tenho certeza. E eu não queria isso, mas, enfim, vai ser o jeito da gente suprir essas aulas que não tem professor. e a verdade é uma só. Se não tiver aula, o curso não fecha, tá? Dá para fazer uma mágica aqui e falar, olha, vou fingir que não teve. Não. Tem que cumprir os 200 dias e essa aula tem que ser dada. Não importa em que momento. Se eu tiver que ficar lá no sábado das 8 até as 4 da tarde, nós vamos ter que ficar até conseguir suprir todas as aulas, tá bom? Mas é uma preocupação. A gente está tentando, porque eu falei no começo, eu estava conversando com o Canadinho sobre isso. A gente está com, se eu não me engano, só de informática... São 17 componentes. É. Eu participei de 8 bancas de concurso. Mãe, se foi 2 candidatos, foi muito. Os candidatos não estão indo, né? É engraçado, todo mundo fala que não tem emprego, mas o cara não quer ser professor, né? Porque sabe que professor dá trabalho. Professor é complicado. Aqui, para o cara assumir essa posição aqui, tem que ter um certo, vamos dizer assim, tem que ter um amor, sabe? Porque a gente trabalha bastante. Mas eu estou preocupado com isso sim, mãe. Fica tranquila. Até o meio do ano, nós temos que ter uma posição. Se eu não conseguir professor, a Madalena já está aqui como testemunha, se a gente não conseguir professor até o meio do ano, eu vou fazer propostas para professores que nós já temos, para o cara dar aula no sábado para o filho de vocês, tá? Aí eu converso com vocês em reunião, os alunos vão ficar sabendo e o que a gente faz? A gente muda o dia. Terça continua sem aula e a gente coloca o pessoal no sábado de manhã. Claro, vai ser um complicador? Vai. Mas é uma solução para a gente. Tá bom? Mesmo porque a aula pode ser gravada, né, Alessandro? E aí quem não puder assistir no sábado, assiste, sei lá, no sábado à tarde ou no próprio dia da aula, entendeu? Não, sim, Madalena. A aula fica gravada. É, o nosso... Eu sei que é interessante para nós ter aula gravada tudo, mas vamos supor que nem o Cauã, ele participa das minhas aulas. O Cauã, o Henrique Elias. O Henrique Elias está trabalhando, ele participa também, mesmo trabalhando. O Gustavo está aqui também, que é o representante. Eu vi que a mãe dele está ali. Então eu sei que esses alunos, eles participam da minha aula. Então eu acredito que para eles, a aula ser em tempo real, vai ser mais interessante. E aí vai ter que ter... A gente tem que colocar na cabeça que a aula seria no sábado, tá? Então é uma possibilidade. Mas enfim, nós vamos conversando sobre isso. Mas eu garanto que o meio do ano é o deadline. Se até o meio do ano a gente não conseguir, eu vou trazer algumas propostas, vou estar conversando com a Madalena sobre isso. A gente vai alinhar algumas soluções, apresenta para vocês e a gente faz um combinado para a gente tentar fechar o nosso curso até o final do ano. Tá bom? Olha, Alessandro, aí eu já vou até te adiantar. A gente não precisa nem esperar o final do ano. Eu só preciso encerrar os processos seletivos. Semana que vem, a gente já encerra os processos que estão em abertos. Se a gente não conseguir contratar os professores, eu vou ter que abrir novos processos. Isso vai me demandar mais três meses. Eu sei, eu sei que demora. Então, aí a gente já faz esse paliativo, entendeu? Aí a gente já entra agora em junho com essa alternativa de começar as aulas pelo menos aos sábados para os meninos, enquanto outro professor não assume. Perfeito, pode ser. Aproveitando que a mãe do Cauã já perguntou, então já sabe mais ou menos qual vai ser a solução. Eu já até conversei com o Cauã. Eu já tenho uma aula que eu vou propor para o Cadu. Eu já tenho alguns professores que eu sei que eu posso contar. E a gente tenta fazer desse jeito. Tá bom? Tá ótimo. Beleza. Aí tem a família da Nicole perguntando, né? Deixa eu ver. Oi, a gente é diferente, mas se você quiser saber sobre a gente... Ah, sim. A Alessandra respondeu, né? A família da Nicole está falando, né? Já existe previsão de volta de aula presencial. Eu nem coloquei no slide para vocês, né? Porque, igual o Perúcio falou, é muita informação, mas as nossas aulas não estavam acontecendo porque a gente estava com uma liminar. A gente não, né? O sindicato do Centro Paula Sousa que nós fomos em 30 mil funcionários. E aí o próprio sindicato entrou com uma liminar para suspender as aulas presenciais, tá? Hoje é um dia muito triste para nós todos da ITEC porque nós estávamos numa reunião à tarde, né? Como eu falei para vocês. E a nossa escola lá, a nossa colega, a ITEC do Guarujá, perdeu uma aluna de 15 anos para o COVID. Então, a gente ainda está muito preocupado em relação a isso, né? Infelizmente, é um momento muito triste, né? E o pior, gente, que não é a primeira, né? E, infelizmente, não é a primeira aluna com essa idade que a gente perde. O Centro Paula Sousa já perdeu 44 professores, né? Para o COVID. Na verdade, são 38 professores e 7 funcionários para o COVID. Então, é um contingente muito grande, né? De colegas que a gente perdeu e alunos, eu não sei precisar, né? Ao certo, mas que eu recebi notificação, mais de 20 alunos que já perderam a vida para o COVID. Então, a gente fica... Pais, muitos avós... Pais, então, né, Perúdice? Nossa Senhora! Uma contingência muito grande de pais e dos nossos alunos que perderam a vida. Então, a gente está tentando fazer... E hoje, né? A gente estava com esse afastamento aí das aulas por conta dessa liminar do sindicato, né? Por conta dessa quantidade de gente que está morrendo, né? Eu sou sincera para vocês. Só que hoje, a liminar foi caçada. Hoje à tarde, né? Aí, o que acontece? Eu tenho... Eu tenho que esperar até amanhã ou ao máximo na sexta-feira as orientações do Centro Paula Souza para a gente ter um plano de retorno de aula, né? Isso deve acontecer nos próximos 15 dias, tá bom? Mas a gente... E eu sou sincera para vocês. Vou falar a mesma coisa que eu falei para os pais lá da escola que a gente acabou de fazer reunião também. Nós só vamos voltar se eu tiver condição de garantir segurança para os alunos. Eu jamais vou colocar a vida das pessoas em risco. Então, eu tenho meios de justificar o não retorno às aulas, né? Eu entendo perfeitamente a insegurança e o anseio dos pais. Um curso técnico, né? A gente fala... É lógico que a plataforma Teams, por melhor que seja, é a distância, é complicado. os meninos estão vivendo o melhor momento da vida deles, né? Que é a adolescência, o ensino médio. Todos nós já passamos por isso. A gente sabe que é o que vai marcar para o resto da vida, né? A nossa passagem pela... Essa juventude aí, sair da adolescência e da juventude. Só que, infelizmente, pessoal, eles vão ser marcados por essa tristeza deles não estarem podendo conviver socialmente, né? Mas, lá na escola, a gente preza pela vida, né? Então, eu jamais vou colocar a vida dos meus alunos, dos meus professores, dos funcionários em risco, né? Lá na escola, para vocês terem ideia, a escola tem 4 mil metros quadrados, eu tenho duas funcionárias de limpeza. Então, jamais eu vou conseguir com duas funcionárias de limpeza, seguir o protocolo de higienização. eu não consigo, né? Então, lá a gente está com as aulas suspensas e agora eu estou aguardando as orientações e eu acho muito difícil a gente voltar com as aulas presenciais por conta até disso, né? Eu tenho muito laboratório, falei para vocês, nós temos mais de 40 laboratórios e lá é aula prática, então o aluno toca em tudo, mexe em tudo, né? E é um risco para todo mundo. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, a gente, né? Talvez a gente volte, né? Porque eu também sou funcionária pública, tenho que obedecer ordens, sou sincera, mas a gente vai voltar com segurança, né? Então, se tiver que voltar no Bonifácio, eu já falei com a Nadir, nós temos agora dois laboratórios de informática lá, né, Nadir? que está disponível para os alunos, poderem assistir aula lá para quem tem dificuldade, eu estou correndo atrás do chip para os alunos, né? Mas, assim, o melhor lugar hoje é a casa de vocês, né? E isso vai passar, né? A gente tem fé que essa vacina agora, né, chegou, a gente já está tendo um contingente, né, de pessoas sendo vacinadas, os meninos vão demorar um pouquinho ainda para se vacinarem, né? Mas, isso é um ciclo, esse ciclo vai fechar, né? E a gente vai poder retomar a vida de outra forma, porque normal nós nunca mais vamos ser, né? Isso é um fato. nunca mais a vida vai ser normal, né? O uso de máscara, essa higienização, esse uso de álcool gel, porque não vai ser só esse vírus, vão vir outros, né? Então, a gente tem que tomar o mínimo de cuidado, mas, enquanto não se conhece ao certo as consequências dessa doença, a gente tem que preservar pela vida, tá bom? Tudo bem? Qual é o caso da Nicole? Nicole e Giovanna? Verdade. Concordo com o pai do Felipe. Acho que os pais do João estavam com a mãozinha levantada, não sei se permanece com o interesse da pergunta, mas que levantou de novo o João Augusto. Pode falar. Oi, Martim, Nadir, Flávio. Olá, tudo bem? Olá. E, no caso, no caso do Flávio, né? Você já está com as três aulas, né? Falta até de professor também. Inclusive, tem mais uma agora, que é o do PORM, do Forte. Vai ter reposição dessas aulas? Já tem professor? Não tem professor. A gente solicitou o processo seletivo. Estou tentando ver se eu consigo algum professor da rede, que é o processo mais rápido, mas ainda não tem. A gente já tem, pelo menos, acho que duas reposições, para três agora, contando com amanhã. Então, por enquanto, não tem professor. Estou vendo se eu consigo alguém da rede, mas já foi solicitado o processo seletivo. Senão, a gente vai também... Mas eu falei muito. Pode falar. O ano passado, eu falei bastante com o Martini, agora eu falo com você. Não tem problema. Eu pego no pé. Eu pego no pé do João também. Você é uma mãe que é muito assídua, acompanha mesmo. Eu fico feliz com isso, porque... E aí, você colhe os frutos, né? Assim como tem o pai do Felipe, tem você que, realmente, você vê que o seu filho não tem PP, não tem nada, tem notas muito boas, ele está acompanhando, porque, realmente, vocês estão ali preocupados com o futuro deles. Então, tem que ser assim mesmo. E os pais, assim como a mãe da Ana Flávia, até postulando... O meu marido até se interessou. Se interessou com o quê? Para estudar lá com a gente. Oh, que bom. Que bom. Meu marido até se interessou em mecatrônica, quando ele está olhando já. Que bom. Isso. Entra lá no site da escola, que tem especificação de todos os cursos. Obrigado. Nada. Mas, pode ficar tranquilo, assim, tranquilo, no sentido que a gente está buscando, assim, alternativas, né? Alguma alternativa que seja, assim, a mais, dizer, mais rápida, né? Que é tentar achar algum professor, embora realmente não está fácil conseguir professor, mas a gente pensa já em algumas alternativas. se não for de um jeito ou de uma outra forma, a gente consegue, pelo menos, reposição. E vai ser na mesma, da forma que a gente está falando. Provavelmente vai ser aos sábados, porque não tem, às vezes, não vai ter, por exemplo, horário, né? De repente, na semana. Mas a gente está em busca de alguma alternativa. Tá bom? É que é incrível, gente. Eu abri, para vocês terem ideia, eu estou com 78 processos seletivos abertos. 78. 78. É 37 da primeira leva, que é esses que o Alessandro falou, que o Flávio está falando. Por incrível que pareça, hoje, teve banca lá para 15 professores. Nenhum apareceu. Nenhum apareceu. Isso é muito triste, né? Mas a gente está tentando, tá bom? É a mesma coisa, tá, Flávio? Vamos esperar o resultado do seu processo seletivo. Se não tiver, a gente já acha, eu ver um paliativo aí, dentro dessa possibilidade de reposição já para algum professor. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Podemos encerrar? Uma hora e meia de reunião, né? Já deu? Não vai ser, essa só é a primeira, como eu falei para vocês, peço mil e uma desculpa, né? Que a gente, ano passado, não conseguiu fazer nenhuma, mas a gente agora, todo final de bimestre, vai ter essa mesma reunião, né? A gente abre aí a possibilidade, essas conversas, eu vou passando as informações para vocês, e a gente vai se atualizando, né? Na dúvida, não fiquem esperando a reunião, passa lá o chat para os coordenadores, né? Eles estão todo dia aí para poder auxiliar vocês, tirarem as dúvidas, tá bom? Podemos encerrar, então? Então, tá bom. Agradeço muito, né? A participação de vocês, a disponibilidade. Fica aqui meu convite aos senhores pais, que convidem os outros pais, né? Que relatem aí a experiência de vocês, né? A gente gostar do feedback também, dessa reunião, para que todo mundo participe, né? Eu gosto muito quando o pai participa. Nossa escola é pública, né? Nossa escola é dinheiro de imposto de vocês, né? Então, mas é uma coisa de qualidade, e quem manda na gente são vocês, né? E aí, vocês têm que cobrar a gente de algumas coisas, né? Para a gente poder trabalhar em conjunto, né? E eu não gosto quando eu falo assim, a escola é pública, não presta. Presta sim. Toda escola pública presta e muito, né? E grande parte disso, a responsabilidade é do pai, porque o pai tem que me cobrar, né? É igual o pai do Felipe, o pai do Cauã, a Kelly ali que está cobrando, né? Os professores que estão faltando. E é assim que a gente melhora a escola pública, com a participação efetiva dos pais. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Nadir, mais uma vez, muito obrigada. Desculpa aí pelo o adiantado do horário, né? Eu sei que foi toda. Não, fica tranquila. O importante é a nossa parceria, né? E está dando certo, graças a Deus. Muito obrigada, viu, Nadir, por tudo lá. Parabéns, Nadir. Parabéns, professores queridos. Força! A vocês, uma ótima noite. Para vocês. Obrigado, pessoal. Valeu, boa noite a todos. Se cuidem. Obrigado.